Deputado Jair Bolsonaro do PSC, com roda deputado. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fora de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim, Jair Bolsonaro. O Brasil, sessão do Rio de Janeiro, pediu uma cassação do mandato do deputado Jair Bolsonaro do PSC do Rio. Na votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara, Bolsonaro homenageou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. A ordem afirma que Ustra é um notório torturador declarado e condenado pela justiça brasileira. E por isso, além da quebra de decoro, quer que Bolsonaro responda também na justiça por apologia à tortura. Ustra foi condenado na área cível a pagar indenização por danos morais por tortura. Na área criminal, o processo foi suspenso porque o Supremo Tribunal Federal ainda precisa decidir se ações sobre tortura podem ou não podem seguir na justiça. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade afirma que Ustra cometeu crimes de tortura e execuções. Em nota, o deputado Jair Bolsonaro contestou a existência de condenação contra o coronel Ustra pelo crime de tortura. E por isso, não considera que tenha havido homenagem a qualquer torturador. Um, mais uma vez, não me dão dez segundos que sejam para explicar o ocorrido. Só ouviram o deputado Bolsonaro citar o coronel Ustra. Ninguém ouviu os deputados do PCdoB louvar, louvarem Marighella, aquele autor do manual da guerrilha urbana, terrorista, o traidor Capitão Lamarca, a gente não fala nada desse lado, meu Deus do céu. Bom, enfim, eles abusam da nossa ingenuidade ou acham que somos todos ignorantes e não conhecemos história. Mas um dos assuntos que mais foi falado nesses últimos dias da imprensa é sobre os elogios feitos através dessa tribuna a pessoas chamadas de torturadores. O PT e outros partidos vêm ao microfone da casa pedindo que tais deputados sejam caçados. Eu queria aqui fazer apenas uma alusão que no dia que foi citado aqui o impeachment, no dia 17, não foi apenas o nome de um coronel que foi citado aqui. Foi aqui elogiado por um partido, Marighella. Quem conhece a história do Brasil sabe quem foi Marighella. O construtor do manual de guerrilha urbano. Ele assassinou, foi terrorista, sequestrou, mutilou e tem pessoas vivas ainda daquele tempo que vivem hoje com a mísera renda que o governo lhe dá de 500 reais porque perdeu a sua perna em uma bomba que foi colocada dentro desse país através desse cidadão chamado Carlos Marighella. Carlos Marighella fez discípulos. Olha o que um dos discípulos dele disse, nobre deputado Duarte Nogueira. Eu, atrás do banco de um carro com um fuzil Mauser 762, que é um fuzil muito bom para execução, de muita precisão. E quando ele chega na esquina da lameia da Casa Branca, ele tinha de parar porque tinha dois carros na frente e ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás e falei, vou dar um tiro nele. Peguei o fuzil e o companheiro que estava na frente, no Fusca, baixou a cabeça e já dei um primeiro tiro de fuzil. Não acertei de cheio porque sou destro e eu atiro em outra posição. Como eu estava atrás, no Fusca, eu tive que inverter e atirei assim. Então, o tiro pegou na cabeça, no cipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro, sai do carro, nós saímos, só o motorista que não sai porque o motorista tem que ficar ali segurando a fuga. Ele sai com a metralhadora e eu saio com o fuzil. A vítima saiu correndo em direção à feira, o companheiro metralhando ele e eu acertei com dois, três, quatro tiros. Acertei três tiros nas costas dele e o companheiro com a metralhadora acertou vários tiros. Aí, de repente, ele caiu. Quando ele caiu, eu me aproximei e com a última bala, a gente sempre dá o último tiro de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Quem foi que disse essas palavras? Carlos Eugênio da Paz, da ALN. Carlos Eugênio da Paz nada mais é do que o fiel discípulo de Carlos Marighella, que em seu manual assim disse, hoje ser violento ou um terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura e suas atrocidades. Carlos Marighella também disse assim, esta é a razão pela qual o guerrilheiro urbano utiliza a luta pela qual continua concentrando em atividade no extermínio físico de agentes da repressão. A pergunta que faço aqui é a seguinte, se um pode, por que o outro não pode? Por que a presidente Dilma diz que o discurso de Bolsonaro foi terrivelmente horrível, foi baixo, e o outro deputado que aqui citou e exaltou Marighella não foi sequer questionado aqui nos microfones dessa casa? Não apenas isso, por que o Senado Federal, alguns anos passados, no dia 23 de outubro, fez uma ação solene para homenagear Tchego Evara? Quem conhece a história de Tchego Evara sabe que com as suas próprias mãos matou o dobro de pessoas mortas na ditadura militar aqui no Brasil. 700 pessoas assassinadas com a sua própria mão. Ele matava negros, ele matava gays, e hoje as pessoas andam com seu rosto tampado nas camisetas. Por que quando se fala dele no Senado, ninguém provocou nenhum tipo de ação ou pediu a cassação de... A história tem que ser contada. O Brasil não pode ser vivido apenas de histórias contadas pela esquerda que há 10 anos insufam a mente dos nossos estudantes e da população inculta e incauta que não a conhece. Sou contra a violência, sou contra a ditadura, sou contra qualquer tipo de assassinato de pessoas que sejam. O que eu não posso admitir é que num país democrático, onde todos citam aqui, Voltaire, eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender o seu direito pleno de dizê-la. Só não pode um deputado vir e falar uma coisa e ser esgrachado por toda a mídia e pelo parlamento e um outro vem e fala de outro torturador que tanto matou, que assassinou, que foi terrorista, e ele ficar como se nada tivesse acontecido, ou seja, um é herói e o outro é vilão. Depende das formas como se dêem. Senhoras e senhores, o parlamento brasileiro tem que lutar pela democracia, mas uma democracia que seja para todos, não apenas para um grupo. Eu deixo aqui essas palavras e digo que o Brasil ainda vai acordar. Não existe qualquer condenação civil ou criminal transitada em julgado contra o então coronel Carlos Alberto Brilhante Usta. Este herói lutou contra aqueles que queriam impor a ditadura do proletariado em nosso país. Nós não vivemos hoje no regime cubano graças a homens como Carlos Alberto Brilhante Usta. Inventaram essa tal da Comissão da Verdade. Os três estão me ouvindo aqui. O PT quer a verdade. O senhor acredita nisso? Por que o PT não quer a verdade no sequestro, tortura e execução dos senhores Daniel? E mais. Marcos Serena há pouco tempo disse à Comissão que o Lula foi para a Líbia buscar dinheiro com o Gaddafi. Vou contar uma historinha aqui, senhor presidente. Vamos desvendar quem é Rubens Paiva agora aqui. Vamos lá. Eldorado Paulista. Em 70, Lamarca passou por Eldorado Paulista. Feriu três soldados da Força Pública. Entre eles, João Cândido, José Arantes e mais um policial. E uma senhora também levou um tiro na coxa. Ele passou pela praça, botou a sua metaladora Mártese em funcionamento, tá? Feriu quatro pessoas e fugiu e foi morrer na Bahia depois. Graças a Deus. Não teria mais um picareta hoje nessa casa ou no Poder Executivo. E o Lamarca, antes de exertar, ele já não gostava da mulher dele. Tudo bem. O homem não gosta da mulher, a mulher não gosta do homem, tudo bem. Mas ele despachou para Cuba a sua mulher, esposa e dois filhos recém-nascidos. Entregou nos braços de Fidel Castro. E se embriou na luta armada e busca a democracia. Só um imbecil acreditar que Fidel Castro queria democracia em nosso país. Então, Lamarca, aproximadamente três meses, estava a montante do Rio Ribeira de Guape, município de Eldorado Paulista. Lindeiro com a fazenda Caraitá. Que fazenda Caraitá é essa? Pertensia à família Paiva. Um dos donos, Rubem Paiva. E o Rubem Paiva, então, foi quem indicou aquela região para o Lamarca, segundo o passado. Indicaram a região da Araguaia. O Lamarca deixou quando passou para o Eldorado. Não foram apenas quatro feridos. Deixou morto a paulada o Tenente Alberto Mendes Júnior, que se entregou para ele em troca de soldados que haviam sido presos por ele. Desde morrer, o Tenente Alberto Mendes Júnior foi barbaramente torturado pelo Lamarca e seu bando. Inclusive, fazendo-o engolir no próprio escroto. Então, Rubem Paiva deu um local, deu os meios para que Rubem Paiva, para que Lamarca, ou melhor, criasse um foco de guerrilha na região de Barra do Braço, pertencente ao Eldorado Paulista. É esse homem que é idolatrado hoje em dia em nosso país. Agora mais, para concluir. O grupo do Lamarca suspeitou e chegou à conclusão que ele foi denunciado pelo Rubem Paiva quando foi preso. Ninguém resiste à tortura. Não vem com esse pápulo de Dilma Rousseff, que é autora do carro boba, que matou um soldado em São Paulo em 68, resistiu a 23 dias de tortura. Ninguém resiste. Não foi torturada por lufa nenhuma. Então, o grupo do Lamarca suspeitou que o Rubem Paiva o havia denunciado. E esperaram o momento certo. Quando Rubem Paiva foi detido pelo Exército, posto de liberdade, com toda a certeza, foi capturado e justiçado pelo bando do Lamarca e pelo bando da esquerda, da VPR. E aí a culpa recai sobre as forças armadas. Essas histórias, vocês vão ter na Comissão da Verdade, que é a Comissão de Patíferes, que os sete vão ser indicados pela Dilma. Mas essas histórias todas vão ser relatadas nessa tribuna aqui. Muito obrigado e salve dia 31 de março, presidente. Porque o que foi dito, o quê? Que as feministas mereciam o quê? O cavalo das viúvas? O que foi isso, deputado? Eu não... Doutor, pra mim, eu tô tomando conhecimento agora disso aí. É mais uma que estão botando na minha conta. Tá ok? E a explosão da bomba? Como é que é? Dos anos 90. Que não deu certo. Mas você tá levantando coisa aqui, que tá pegando de não sei de quem, pra tentar me acarar. Eu, bomba em 90, você tá me confundindo com o Dilma Rousseff. Não, eu não fiz isso. Você tá me chamando de terrorista? Você tá me chamando de terrorista? Olha só. Olha só, eu fiquei 17 anos no Exército, depois eu vim pra cá. Alguma alteração dessa no Exército seria punido, ser expulso do Exército. Eu não tenho nenhum julgamento no Exército brasileiro por bombas. Não existe isso aí. É só isso, mas nada. Agora, por que esse ataque em cima de mim? Por que esse preconceito para comigo, essa perseguição? Será que eu sou... Eu ameaço tanto quem tá no governo atualmente? Eu acabei de ver aqui agora a matéria sobre o Maranhão. Depois desse episódio do Brilhante Ursa, tá aqui que eu tô bombando no Maranhão. Matéria de hoje. Por quê? O pessoal tá vendo a verdade. Não tá no... O coronel Ursa, por exemplo. Você só vai ser psicólogo quando tiver um diploma. O coronel Brilhante Ursa só vai ser torturador de quando tiver uma sentença transitada em julgado dizendo que é torturador. E não tem. Todos que acusam o coronel Brilhante Ursa de tortura, todos, ganham pensão. E foram indenizados também. É só dizer, ah, eu passei por lá, fui torturado. E lá ganha a pensão. Fiquei interessado pra esquerda calunhar, massacrar as forças armadas. Que em qualquer pesquisa tá disputando o corpo de bombeiro. Melhor aceitação perante a opinião pública. O coronel Brilhante Ursa recebeu a maior honraria do Exército Brasileiro. E ninguém questiona isso. E não tem que questionar. Ele fez um trabalho terrível. Como estão combatendo o Estado Unâmico hoje em dia? Com flores? Com beijinhos? Ou passa lá o avião russo e lá o... Aqui no Brasil era a mesma coisa. Esse pessoal que tava aqui era treinado em Cuba. Coreia do Norte. Na Albânia. Eles não tavam aqui pra lutar por democracia. Olha só, pra concluir isso aqui. A ação que foi protocolada antes de ontem aqui. Lá pelo presidente da seccional Averro de Janeiro. O senhor Felipe Santa Cruz. O pai dele integrou, sabe qual é o nome da organização? Ação Popular Marxista Leninista. Lutava por democracia. Uma associação que tem esse nome, meu Deus do céu. Não dá pra entender que tem algo errado. O pessoal não consegue entender o trabalho que esse coronel fez e luta da nossa democracia. Ele lutou contra um cara que tinha um dos grupos, né? Ação Popular Marxista Leninista. E vem agora o garoto lá do Rio, advogado, né? Acho que o pai é um desaparecido. Desapareceu. Essa ação, esse grupo, os mais terríveis que tinham. Aquele pessoal que era vacinão ou desconfiava dele. Eles eliminavam, praticavam largamente ali o que é conhecido como, basicamente conhecido como justiçamento. Matavam entre eles. Eles não estavam aqui pra brincadeira, não. Olha agora. Estamos falando a mesma coisa. Golpe novamente. Golpe. Em 64 foi golpe? Quem caçou João Goulart? Foi o Congresso. Dia 2 de abril de 64. E pra esquerda foi golpe. Quem tá caçando Dilma Rousseff? Quem tá caçando? É o Congresso. Golpe. Deputado. Recomendo o pessoal estudar um pouquinho mais, se não debater comigo, se não pega a mão. Pela memória do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.